E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, porque hoje eu fiz um desafio aqui pras minhas vizinhas. Eu chamei minhas vizinhas aqui em casa pra gente fazer um desafio. Um desafio aonde elas têm que completar a música de funk em que elas estiverem ouvindo. É um desafio legal, porém a parte mais legal ainda desse desafio é que eu vou premiar a pessoa que mais consegui completar a funk com um pix de mil reais, mano. Mil reais, isso mesmo. Pra isso, eu chamei elas aqui. Elas estão aqui comigo já. Temos aqui a Stephanie, do carro, do buzine pra ver peitos. A copilota Stephanie também, as duas Stephanie e a Jéssica. Vai falar da minha dança lá, velho. A Jéssica, cadê o cabelo rosa, Jéssica? Eu gosto do loira. Oxê, tirou o cabelo rosa, a galera vai ficar com saudade. Abandonei o cabelinho rosa, gente. Agora eu vou perguntar um negócio aqui pra vocês. Vocês manjam aí dos funk ou não? Não vou ler. Eu acho que manja, porque vocês já fizeram vídeo de funk aqui comigo e vocês saíram bem, né? Então, tipo, a ideia aqui hoje é a seguinte. Eu vou colocar uma música pra tocar, né? Vou colocá-la pra tocar e vou parar essa música. Vou dar um stop nela, assim, total. E aí vai estar na vez, por exemplo, assim, da Maran, né? Vai ser a vez da Maran. Vamos começar pela Maran já. E aí, tipo assim, na hora que eu pausar a música, ela tem que conseguir completar a frase da música ali cantando. Não precisa ser a música inteira, né? Mas ela vai ter que completar uma frase da música ali cantando. E se ela acertar, ela vai ganhar um ponto. E aí vai haver de cada uma. Ao final, quem tiver mais pontos, vai ganhar esse Pix aí de mil reais. Pra já aproveitar o final de semana com mil reais na conta, hein? Com mil reais na conta e, ó, quem ganhar aí, ó, me chama pra ajudar a gastar, tá? Pode ser? Me ajuda aí a gastar esse dinheiro. Vocês estão prontas aí? Sim. Estão prontas? Bom, então o negócio é o seguinte. Vamos começar aqui. Eu selecionei aqui uma playlist, tá ligado? Uma playlist de funk pra gente fazer esse desafio. Elas falaram aqui pra mim que já estão prontas, é verdade? Sim. Então tá. Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar aqui pela Maran. Ai, misericórdia. Vou começar por você. Já tô nervosa. E eu vou colocar aqui a primeira música, tá? Beleza. Vocês podem ouvir a música, se vocês souberem, não pode cochichar, não pode passar cola pra amiga, tá? Até porque se vocês fazerem isso, quem vai ganhar vai ser ela e vocês vão perder a oportunidade aí de ganhar o Pix de Milão. Pix de Milão, vou te falar, dá pra fazer muita coisa, hein? Ó, vou soltar aqui a primeira música em 3, 2, 1 e... Aí, ó. E aí, agora tem que completar. Já é o refrão dessa, né? É. É, lá no camarote eu vou bebendo à vontade. Não é algo assim? Vai, vai, vai. Entra na música, vamos ver. Acho que é, lá no camarote eu vou bebendo à vontade. Traz a maquininha que eu passo o xereca. Aí, não é que ela acertou? Acertou. Ela acertou. Quer ver, ó? Não, hoje eu passo. Olha lá, fica vendo, ó. Hoje eu passo. Primeira música, a Stephanie acertou. Parabéns, Stephanie. Muito bom, muito bom, muito bom. Você tem um ponto. E agora chegou a vez aqui da sua amiga Stephanie Andrade. Ó, e pra Stephanie, eu vou colocar a música aqui. Já posso soltar, Stephanie? Pode. Então eu vou soltar a música aqui agora, hein? Ó, já estamos aqui no play. Play. No fim de semana, no meio do feriado. Fala de novo, como que é? No fim de semana. No final de semana? Parem de lembrar. Tem que acertar. No fim de semana, no meio do feriado. Tem uma palavra que eu não tô conseguindo falar. Essa é a parte vá, 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 vá. Travou, travou, travou. Temos aqui a líder, a líder tá liderando, tá liderando. Travou, geral. Travou uma palavra. Deixa eu ver qual que é. Vamos lá, gente. É pra vocês, gente. Olha, o negócio é o seguinte, velho. Eu não queria falar não, mas você errou aí, hein? Zero, zero. Ó, nós fizemos aí. Perdeu aí nessa rodada, hein? Zero, pô. Tá liderando. Mas, não fique triste, porque temos aqui uma eletrônica zero aqui, ó. E ela é a vez da próxima aqui, ó. Próxima música sua. Gente, ó, só pra aí, me ajuda. É, então, não pode assoprar pra você, porque são regras do jogo, né? E, vamos lá, então, ó. Vou colocar isso aqui, ó. Talvez você saiba. Cachaça, né, água, não. Mulher, toma atenção. Toma atenção ou vai morrer de cirrose. E aí, qual vai ser? Agora tudo vai ter que escolher. Ou eu, ou a cachaça. E agora? E agora? Eu já falei uma frase, tá ótimo, gente? Eu acho que ela foi, hein? Olha, velho. Nossa, eu acho que tá doido. Eu acho que tá um ponto aqui, um ponto aqui, zero aqui, hein? Não, mas tem outra rodada. Tá a próxima rodada aqui, então. Vamos pra próxima rodada. Gente, isso aqui tá valendo mil reais no Pix, velho. Tipo assim, elas estão ali sorrindo e tal, mas eu sei que por dentro elas já estão entendendo aí que uma delas vai ser premiada, tá ligado? Uma delas vai ser premiada. E, mano, isso não é brincadeira. Eu vou premiar mesmo, sabe? Eu vou premiar mesmo com um Pix de mil reais. Então, ó. Próxima, próxima música aqui agora. Tô nervosa. É, então. Vou soltar aqui a próxima música e... Vamos lá. Escolhi o que eu vou dar pra ela. O meu presente é o melhor que tem. Quando tu tá na onda, me chama de meu best. Comprei... Quê? Sou eu agora, né? É, sua vez. Comprei o lança pra baforar com ela. Em cima da... Em cima da minha... Ah, mas essa já é uma frase, né? Não, você acertou o nome da música. O nome da música é esse aqui, ó. Comprei o lança. Ela acertou o nome da música, viu? Vai, vai. Mete pressão nela. Pressão nela. Vai, vai. Pressão nela. Iu! A gente fica nervosa na hora. É em cima da onda? Em cima da onda? Gente, não lembro. Vai, bate em cima. Ele fala muito rápido, né? Na música também. Ah, é isso. Eu comprei o lança. Eu acho que... Ó, eu como jurado, rapaziada. Vou fazer o seguinte. Não vou dar o ponto pra Maran aqui. Porque ela acertou o nome da música. Vocês estão vendo? O nome da música que tá no celular. Ó, comprou, ó. Mas é a parte que ele vai cantar agora. É. Então, mas ó, tá. Em cima da minha laje. 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 Em cima da minha laje, que é o aniversário dela. Entendeu? Então, tipo assim, faltou bastante, viu? Faltou bastante. Então, ó, agora o negócio é o seguinte. Vamos aqui pra próxima música, que é a vez da Stephanie, né? E eu vou soltar a música aqui agora, gente. Vamos lá. Ó, chegou a vez dela, hein? É difícil. É difícil? Hoje é bailão... Não olha não, eu não sei a parte. Hoje é bailão inventado na Rive. Não, né? Em casa do na Rive. Final de semana, eu tô na Rive. Final de semana, eu tô na Rive. Ó, fazer de novo, hein? Fazer de novo. Você tem que acertar a sequência. Eu vou soltar a música aqui por cinco segundos. E você vai ter que completar. Ó, a música é essa aqui, galera. Ó, pra quem não sabe, ó. Pulsar, 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 para onde é se uma lua desce? Todos os caminhos te levam a favela. Pra esquecer o estresse que a semana teve. Hoje é bailão inventado na Rive. Bicho! Ai, ó. Então o negócio é o seguinte, ó. Temos aqui um ponto pra Stephanie, loira. Um ponto pra Stephanie Morena. E chegou sua vez. Sua vez. Mas você já tem um ponto. Você já tem um ponto. Você já tem um ponto. É, então. Mas dá tempo que você virar pra dois aí. Então, ó. Próxima música aqui, ó. A música aqui do Dom Juan e Maiara e Maraíza. Que é Vai Ter Que Aguentar. Essa música aqui bombou. Ih, tô soltando ela, hein? DG Batidão Estronda. Alô, Dom Juan. Tá meio confusa, parece, aqui, hein? Não, essa eu não conheço. Cri, 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 cri. Buguei nessa, não esquece. Não sabe? É novo, não posso falar. Vocês sabem? Sim. Vai, vai, vai. Canta pra ela ver. Não, não posso falar. Mas, ó. Perdeu o ponto. Já passo. Confesso que chorei. Doeu demais em mim. Não sei o resto agora. Ah, vai. Aí, ó. Essa. Surtou parte. Não, não sei nada. Aí, ó. Aí, rapaziada. A briga aqui tá grande. Tá todo mundo empatado. E agora, o negócio é o seguinte. Como é a última rodada, é a última música, estão as três empatadas. Eu vou colocar a música aqui. E as três. Aqui, levantar a mão. Primeiro, vai ter o direito de completar a música. E aí, vai ser a ganhadora do pique de mil reais. Chegamos numa final aqui. Bem da hora. Então, agora o bicho vai pegar, hein. E se errar a letra, vai eliminando? Como é que vai? Vai perder a chance. Vai perder a chance. Daí, não tem segunda chance. Se errar também. Espera. Ergue a mão quando você pausar? Ergue a mão. É. Pausou, ergue a mão? Eu vou colocar um pouco. Se eu pausar, ou caso vocês souberem antes, vocês vão levantar a mão. Beleza? Mas, vamos lá. Vou soltar aqui, ó. É uma música que tá bem popular. Só que, é claro que vocês vão ter que completar a parte que não é refrão. A parte que não é refrão. Acabou a água, toma a banha. Certeza que é a próxima frase dele? Acabou a água. Tá. Dá. Se ela falou que é a próxima frase, eu pausei bem na hora que ela levantou a mão. Então, vamos ver. Eu tinha mais amiga. Vem pra cá, Stefano. Você foi eliminada. Chegando a grande final aqui, as duas loiras, velho. Agora o bicho vai pegar aqui, rapaziada. Loira versus loira. Loira versus loira. Ih, vamos soltar aqui então, hein. Vamos ver quem vai ser o primeiro. Toma banho de leite. Leite quente. Toma banho de leite. Essa segunda parte. O que mais? É isso? Não. Você completou só o que ele tava falando já. Então, mas eu não falei, eu não levantei a mão, né? É. Então, o negócio é o seguinte, eu vou soltar por mais cinco segundos e tem que completar a partir de cinco segundos, hein. Foi. Tô nervoso. Agora tem que completar pelo menos uns dez segundos aí. Porque a próxima... Acabou a água, toma banho de leite. Peraí, parei. Você tem que levantar a mão. Peraí, você tá cantando, entendeu? Agora há pouco você cantou e falou que não levantou a mão. Então, tá. Levantei a mão. Continua desse jeito. Se você errar, a Stephanie vai ganhar, porque vai sobrar só ela. Vai sobrar só eu. Então, dez segundos. Vou completar essa parte, então. Vai. Ô, acabou a água, toma banho de leite. Acabou a água, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai. Eu acho que você errou, hein? Porque, ó, vamos bater o replay aqui. Ela cantou assim... Foi mais um pouquinho. Acabou a água, toma banho de leite. Ela falou isso duas vezes. E na terceira ela falou leite quente, não sei o que da gente. Eu concordo com o jurado. Eu concordo com você. Não, não, não é te favorecendo, não. Não, foi de novo. Não é te favorecendo, mas não é verdade? Não, é verdade. Você cantou a ordem errada. Ah. Ele começou falando... Tava na ordem errada? Você cantou a ordem errada. Ela não cantou a ordem errada? Eu acho que ficou mais ou menos ali perto. Mas ela cantou a ordem errada. Ela falou, toma banho de leite duas vezes e depois do leite quente. Não, sim. Na música continuava leite quente, banho de leite e depois leite quente. Então o negócio é o seguinte, velho. Não, mas agora eu tô confusa. Não é hoje que você vai ganhar aí o prêmio, entendeu? Mas quem sabe de uma próxima vez te desejei toda sorte do mundo, sabe? Tá pia no ombro aqui pra dar sorte. E é isso. Muito obrigado pela sua participação. Muito bom. Muito obrigado também pela sua participação, tá? E... Mentira que eu ganhei. Me passa aí o seu pix aí que eu vou mandar aqui, ó. Já vou abrir aqui a conta agora, né? Já vou abrir aqui a conta aqui no celular. Aí tá abrindo. Vamos premiar a nossa ganhadora aqui que venceu. Venceu por W.O., hein? Venceu por W.O., hein? Venceu na derrota dela. Mas venceu porque era uma final e a final é assim. O último a ser desclassificado é o que ganha. Então, gente, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo aqui completando os funk. Mano, mandaram bem, mandaram bem. Até você mandou muito bem. Você que, como disse, que não entendi de funk e tal, mandou muito bem. Tá de parabéns. Você também mandou bem demais. E a ganhadora aqui, ó, já tá recebendo o pix ali na conta. Vai ajudar a gente aí pagando uns doagão pra nós aí com esses mil reais. E o resto ela vai comprar tudo em roupa, certeza. Tudo em roupa, hein? É bem isso. Bom, rapaziada, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui! É nóis, valeu e fui!